Olá pessoal, bem-vindo a mais um Treine Sua Mente, programa que tem a intenção de favorecer o autoconhecimento e fortalecer a inteligência emocional para os diversos desafios dos concursos públicos no país. Eu sou o professor Marcelino Viana, sou professor de preparatórios para concurso ENEM, psicanalista, psicomotricista relacional com mestrado internacional e sou servidor público. Eu posso te ajudar a construir um caminho de sucesso. E o assunto de hoje é Tudo é incerto! Eu preciso falar disso para você. Tudo é incerto na vida, tudo. Nós saímos de um contexto, entenda, você que é concurseiro, muito importante você se apropriar disso. Nós saímos de um percurso de décadas anteriores em que havia segurança nas relações, havia segurança nas relações, tanto pessoais como profissionais. Então, pessoas passavam a vida em empregos, pessoas passavam a vida ali naquele contexto, vivenciando aquela vida bem estável, digamos assim. E aí, no decorrer do tempo, com as várias mudanças no mundo, na forma de comunicação, as tecnologias, até aqui mesmo, nosso contato direto, por exemplo, agora é virtual. Então, assim, todas as mudanças levaram também a mudanças significativas nos contextos de vida das pessoas. Impactaram aí significativamente, tanto nas relações pessoais como nas relações profissionais. Isso tem gerado uma dúvida constante na cabeça, na mente, no coração das pessoas. Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir manter o meu emprego? Será que eu vou passar no concurso público? Será que essa relação, esse relacionamento pessoal, ele é produtivo? Ele vai ser bom para mim? Enfim, as dúvidas fazem parte hoje do nosso contexto. Saímos de um cenário de décadas de certezas, de estabilidades, e entramos em uma década, na verdade, desde o início desse avanço da internet, das tecnologias, entramos num caminho de incertezas, de dúvidas, e hoje tudo é incerto. O bacana, o importante, que você precisa ter, assim, bem forte em você, é que a certeza quem constrói é você. Você é quem vai construir a certeza do seu caminho. Quando você se propõe a estudar para concursos públicos, a primeira coisa que acontece é você ficar permeado de dúvidas. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu tenho potencial? Será que eu consigo sustentar isso? Será que eu vou ter apoio das pessoas que estão ao meu redor? Será que eu deixo o meu emprego só para estudar? Será que eu tenho recursos suficientes? E se não der certo? Aí vem a boa pergunta. E se não der certo? Então, sempre você estará permeado de dúvidas, de incertezas. Aí, a gente segue para a certeza que você precisa construir. Primeiro, você precisa construir uma certeza dentro de você. Realmente é isso que você deseja? Realmente é isso que você quer? Você quer buscar essa estabilidade na sua vida? Estabilidade profissional, financeira? É isso que você deseja? Porque eu vou citar um exemplo claro de algumas situações que acontecem pós-concurso, quando as pessoas não têm certezas efetivas dentro de si, de que são capazes, de que podem, de que podem realizar muito. Uma pessoa começa a estudar, estuda bastante, e ela consegue a aprovação no concurso público. Como servidor público, ela não encontra a felicidade. Por quê? Ela não entende que a felicidade está dentro dela, essa certeza está dentro dela, e não no cargo que ela ocupa. Então, se ela não tem essa certeza, lá no cargo que ela ocupa, ela também não vai encontrar a felicidade, enfim, aquilo que realmente deixa, gera o bem-estar. Então, você vai encontrar vários servidores públicos, por exemplo, insatisfeitos, com muitas coisas na vida. O que você precisa entender é o seguinte, a certeza está dentro de você. Você tem que se apropriar dessa certeza. Você deseja ser um servidor público? Você deseja fazer a diferença como servidor público? Você deseja fazer a diferença no serviço que é prestado para a população? Você deseja fazer a diferença na sua família? Podendo contribuir com a melhoria de vida da sua família? Essa certeza está dentro de você? Então, você tem certeza do que você quer? Você tem certeza do que você busca, do que você almeja? Isso vai levar você às certezas diárias de que você tem que se apropriar de um dia a dia, um cotidiano produtivo de estudo. Isso vai levar a várias outras certezas. As dúvidas estão por aí, como eu falei. No dia a dia, nas relações, no seu emprego privado. Está por aí. Esse relacionamento que às vezes não progride. Diariamente convivemos com isso. Porque essas incertezas são reflexos das nossas incertezas internas. Eu não tenho certeza de que eu vou conseguir, de que eu vou conquistar. Primeiro ponto, o ponto de partida é você. Se aproprie dessa certeza. Quem sou eu? O que eu desejo? O que eu quero? O que eu vou fazer para conseguir? E aí, pronto. Faça o seu mapa, esse mapa da mente, do coração, do que você deseja como servidor público. Do que você vai realizar como servidor público. Até falamos já em alguns momentos sobre lista de sonhos. Mas se apropriar disso, para poder se apropriar das certezas que você tem. Na caminhada até lá. Isso é muito importante. A dúvida mata a pessoa. E aí, quando eu falo matar, é simbólico. A dúvida vai gerar sempre essa inconstância no teu percurso. Certo? Essa inconstância no teu percurso é gerada constantemente pela dúvida de que você vai conseguir ou não vai conseguir. E aí, tenha certeza de algo. O percurso, ele vai ser bem produtivo. O percurso, ele vai ser de muito crescimento. O percurso, ele vai ser algo que vai transformar você como pessoa. Positivamente. Se você tem essa certeza, vai acontecer. E se você tem certeza do profissional que você quer ser, na estabilidade do serviço público, do que isso vai impactar a sua vida e a vida da sua família, as coisas vão acontecer. Esse processo de se apropriar da certeza, começa internamente. Então, se você tem certeza do que você quer, você vai chegar aonde desejar. Isso aí é fato. Certo? Essa certeza começa em você e vai se repercutindo em todas as suas atividades, chegando até o ponto, ao ponto que você deseja. E, claro, lá você vai fazer a diferença. Você não vai ser um servidor que não encontra o seu lugar. Assim como tem em todas as outras profissões, aqueles profissionais que não encontram o seu lugar. O seu lugar está garantido. E as dúvidas vão continuar. Só que são outras dúvidas. Agora, o que é que eu vou fazer? Se eu vou fazer um concurso novo para ganhar mais? Se eu vou melhorar? O que é que eu vou melhorar na minha casa? Que tipo de atividades eu vou fazer com a minha família? Enfim, as dúvidas são outras, mas são bem melhores. Tenha certeza disso. Se você gostou desse assunto, deixa o teu comentário, manda as tuas dúvidas. Eu vou ter um prazer enorme em trocar ideias produtivas com você. E, claro, acompanhe a Folha Dirigida pelas redes sociais. É o maior portal de informação e notícias para concursos públicos no país. Um forte abraço. Fique com Deus. Estamos juntos. E rumo ao topo. Fique com Deus. 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 O que é isso?